Música Quer dizer que teu primo te enganou, né? Então o senhor conhece toda a Santana. Sabe que vai ficar muito bem triste aqui no salão se eu ajudar alguns minutos. Já deve ter ouvido que sou discretíssima. Conhecei ser grata quem me ajuda. Gosto de travar conhecimentos. Também na província relacionado? Tem informação de que algumas famílias sejam suas amigas? Não conseguiu nada com o Paulista? O homem nunca ouviu falar em família Silveira entre os fazendeiros de São Paulo. Mas eu já sei o que vou fazer, Guilmar. Em vez de nota em jornal, vou contratar um investigador particular. Está brincando. Tive recomendação de um cliente. O investigador é um tal de Albano Martins, é o melhor que há. Parece que ficou famoso por encontrar a filha desaparecida de um desembargador. Ouvi falar do caso, foi muito noticiado. Acho uma loucura isso que era a minha opinião. Esse tal Albano pode ser o melhor. Mas ouvi dizer que cobra uma fábula. Encontrou a filha do desembargador, sim. Mas levou três anos para isso e deixou o coitado de Cirolas. É o explorador, Esther. Não vou medir despesas. Eu vou encontrar o Inácio, custa o que custar. O que custa o Inácio, custa o Inácio, custa o Inácio. Você tem sido tão amiga, Juliana. Foi a primeira pessoa em quem pensei para conversar. O que houve? Sabe da inimizade que existe entre meu pai e o Sr. Ventura. Acho que por isso e por tudo que aconteceu, eu não devo ir à festa da Alice. Eu compreendo. Mas não é justo. Porque os filhos têm que pagar pelos erros dos pais. Sei que Inácio vai me recriminar. Acho que com toda razão. Sr. Regina é um crápula. Eu o odeio. Mas ao mesmo tempo, quero ir ao baile. Tenho vontade de... De me divertir. Ah, verá outros bailes. Além do mais, tenho medo de que na valsa acabe se machucando. Pode sofrer outra queda. Com o tempo terá mais firmeza. Mas por enquanto... Se decidires não ir, eu também não irei. Alice há de compreender. O nome é Inácio Silveira. A família é da província. São fazendeiros importantes, mas não sei de que região. Só sei que é brigado com o pai. Por isso mesmo sem dinheiro algum. Veio estudar aqui na corte. Ou inventou o que veio. Parece que nessa mesma época a mãe ficou muito doente. Ele tem instrução, é comunicativo. Embora se faça de tímido quando convém. Tem pelo menos um casal de avós. É ou era amigo da família Cardoso de Petrópolis, mas estão todos na Europa. O comendador Barcelos também o conhecia, mas morreu. Ele é... Muito bonito. Ao menos a maioria das pessoas acha. Pra mim isso não importa. Está aqui o retrato, julgue o senhor. Quero encontrá-lo por uma questão de dinheiro. Portanto, não poupe esforços nem gastos. Qualquer coisa vale a pena pra encontrá-lo. O interesse envolvido é muito grande. Mais alguma pergunta? É, eu sei.